Boa noite, a saboreza, que não sai a saboreza Devoia o que eu não vai ver, devoia o que eu não vou ver Devoia isso eu nunca vou te abandonar Você nunca vai entender o que é nossa paixão O teu peito e o nosso amor é só me apoderar O nosso mundo vai ver o que eu não vou ver Acheca vai começar, com a saboreza, que não sai a saboreza Devoia o que eu não vou ver, devoia o que eu não vou ver Devoia o que eu não vou ver, devoia o que eu não vou ver Devoia o que eu não vou ver, devoia o que eu não vou ver Devoia o que eu não vou ver, devoia o que eu não vou ver Devoia o que eu não vou ver, devoia o que eu não vou ver Devoia o que eu não vou ver, devoia o que eu não vou ver